Fala, galera! Bom, meu nome é Lohan Soares, porque não me conhece, porque conhece Lohan também, muda porra nenhuma, é a mesma coisa. E esse é meu canal, roda a vinheta! Temos vinheta porque é o primeiro vídeo. Então, já que é o primeiro vídeo, a gente sempre começa o quê? Se conhecendo, entendeu? Então vamos fazer uma tag que chama Me Conhecendo Melhor. E essa tag vai nos proporcionar uma, né, uma amizade, uma intimidade, você vai me conhecer, eu não vou conhecer vocês. Mas falando de vocês, como vocês estão? Conta aí. E bacana, muito bom, continue bem assim, porque é ótimo pras pessoas, tá? Então vamos começar? Bora! Nome completo, Lohan Soares de Souza. Onde você mora? Então, eu tô morando nos Estados Unidos, mas eu vim do interior de Minas, na cidade chamada Virginópolis. Sua comida favorita? Mano, eu amo macarrão, eu amo macarrão muito, mas, tipo, eu gosto demais de macarrão, então acho que eu vou colocar minha comida favorita, macarrão. Se não vale chocolate. Qual sua bebida favorita? Vodka. Não, mentira. Nossa. Nossa, cara, eu tô falando sério agora. Vodka. É vodka, gente. Vodka, pronto. Tem 21 eu posso beber. 21, vodka, vodka. O que você menos gosta em você? Tem duas vezes que eu não gosto de mim, que eu sempre quero desmudar. É isso aqui, esse dente separado aqui, eu não gosto dele. E minha barba, tipo assim, eu amo barba, só que eu não gosto dessa barba minha, então eu queria mudar isso aí, beleza? Qual o seu pior defeito? Então, eu acho que, tipo assim, eu sou muito chato, eu sou muito pegajoso, eu sou muito infantil. Eu tenho esses três defeitos aí que tá na minha vida tem muito tempo. Então eu vou colocar aí. O que é importante pra você em uma pessoa? Caráter. Não, mentira. Não, caráter também é importante, mas eu acho que a pessoa tem que ser amigo de verdade. Tem que ser sincera e se realmente quer ser amigo, tem que ser amigo de verdade. Qual o tipo de filme que você mais gosta? Mano, eu sou muito crianção, como eu disse, então eu amo desenho. Eu acho que desenho é o meu tipo de filme favorito, eu assisto todos que saem possíveis, tô muito ansioso pros Incríveis 2, procurando Dory e tô aí. Qual a sua estação do ano favorita? Cara, eu gosto demais de inverno. Não sei porquê, mas eu gosto demais de frio e tal. Não muito frio, você será tipo... Frio. Mas um friozinho é bacana. Qual esporte você pratica? Eu fazia vôlei, mais novo, mas agora eu sou sedentário mesmo, não faço esporte nenhum não. Pretendo voltar? Pretendo. Mas quando? Não sei. Qual o seu time? Brasil? Time, mano, meu time é Brasil. Agora, tipo assim, porque eu sofro pelo Brasil, Copa do Mundo, chorei pra caralho. Mas agora, time de torcer, tipo, ah, entre nós aqui, tem que time brasileiro que você torce, eu falaria cruzeiro. Mas time que eu gosto mesmo é Brasil. Doce ou salgado? Doce, né, gente? Pelo amor de Deus, uma pessoa que prefere salgado em vez de doce, só tem uma coisa pra ela, hospício. Porque não tem condição. Doce é tão bom que doce devia, tipo assim, devia ser um elogio, sabe? Tipo assim, nossa, você tá tão doce. Nossa, velho, adorei essa blusa, você tá muito doce. Entendeu? Tipo assim, essas coisas, porque eu gosto demais de doce. Então acho, tipo assim, chocolate, velho, não existe, não gosto de chocolate, não. Velho, doce, doce. Pergunta era doce, salgado, doce. Qual animal você mais gosta? Cara, o animal que eu mais gosto? Lobo, com certeza. Eu sou fascinado por lobo. Vou fazer uma tatuagem, assim, de lobo ainda, porque eu gosto muito de lobo, sou muito fascinado. Acho muito bonito, acho muito sexy, acho muito top, acho... Lobo é bobo, né, velho? Qual o tipo de música que você mais gosta? Não tem um tipo de música favorita. Eu escuto muita coisa, escuto de tudo e tal, tudo tem seu momento, tem tudo. Minha cantora favorita, que eu sou doente, é a Miley Cyrus. Mas, música, eu escuto de tudo, tudo tem seus momentos. Qual a sua cor favorita? Cor depende, cor depende, porque roupa, roupa e tênis, eu gosto muito de branco, mas eu acho que é uma cor bonita de você mostrar, tipo assim, olha que cor bonita, eu acho verde, vermelho também, cor mais forte, mas eu também gosto bastante de preto. Então, eu acho que essas são minhas quatro cores favoritas. Uma frase. É o Iiiinda! Então, galera, isso foi o meu primeiro vídeo do meu canal, ainda vou fazer muito. Espero que vocês tenham gostado, curte, compartilha, eu ando com os amigos. Beijo no coração de vocês e fui!